Livra-nos dessa dor, você pode, nós os atiramos aos seus pés para pedir orações, como podem vocês nos abandonar nessas horas, nós que tanto amamos vocês enquanto nós estivemos aqui na terra, como vocês podem dormir tranquilamente em suas camas, enquanto nós queimamos em nossas camas de fogo, como vocês têm coragem de se entregar às alegrias e aos prazeres, enquanto nós sofremos e choramos noite e dia, vocês herdaram nossos bens e não podem nem oferecer ao menos uma santa missa, todas essas frases foram retiradas do belíssimo sermão de São João Maria Vianney sobre o purgatório, é São João Maria Vianney falando pelas almas do purgatório, porque é assim que elas se sentem, é assim que as almas que estão no purgatório se sentem, na prisão do purgatório, nós temos um dever, uma obrigação de ajudar as almas do purgatório, as almas dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todas as almas purgatórias, nós temos um grave dever, essas almas estão necessitando de nossas ajudas, necessitando de todas as ajudas possíveis que nós possamos dar, e aqui eu quero falar nesse vídeo qual é a grande ajuda que você pode dar, ajuda que com certeza vai fazer toda, toda a diferença para aquele seu parente falecido, para aquele seu amigo, para aquela alma, que nossa, que diferença vai fazer? só na eternidade nós saberemos, só na eternidade nós poderemos saber o tanto que essa ajuda que eu vou falar nesse vídeo, pode dar para aquela alma, e qual que é essa ajuda? nós sabemos que não há nada mais grandioso aqui na terra do que uma santa missa, porque na santa missa é o próprio Jesus que está lá, eu posso rezar, eu posso fazer sacrifício, eu posso fazer penitência, tudo isso é ótimo, e devemos sim fazer, mas existe algo muito maior, que é o próprio Jesus, nem se juntar a todas as penitências de todas as pessoas que já existiram na história, não vale o poder de uma santa missa, nem se juntar todas as orações dos santos, os maiores santos, todos santos, beatos, veneráveis, justos sobre a terra, não se comparam a uma santa missa, não chega nem perto, olha o poder da santa missa, porque na santa missa nós temos o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, e quanto é poderoso o sangue de Cristo, e como faz bem para as almas purgatório, aqui nós vimos as almas clamando, clamando por missas, clamando por missas, e aqui o que eu quero falar é mais do que uma missa, são inúmeras missas que você pode oferecer diariamente pela alma do seu querido falecido, é um bem imenso, o que eu estou falando é sobre a irmandade da terra santa, a irmandade da terra santa, aqui no canal tem outros vídeos explicando melhor, eu vou até deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser conhecer mais, como funciona, saber a história, nesse vídeo eu vou ser um pouco mais breve, a irmandade da terra santa, resumindo, é uma grande, imensa graça que nós temos, que funciona da seguinte forma, você se torna, você faz parte da irmandade da terra santa, você pode fazer, e você pode escrever pessoas vivas e pessoas falecidas, aqueles que se inscrevem na irmandade da terra santa, passam a ter um benefício, qual é? O seu nome enviado para as várias igrejas e santuários que se tem na terra santa, então o nome da pessoa escrita, o seu, ou da pessoa falecida, é esse ponto que eu quero chegar especialmente, da pessoa falecida, enviado para ser colocado como intenção nas igrejas e nos santuários da terra santa, em vários, em cerca de 30 igrejas e santuários, e todos os dias são celebradas missas pela intenção de quem for inscrito, são quase 100 missas que são oferecidas diariamente, então por exemplo, se eu me inscrevo, vão ter quase 100 santas missas sendo rezadas pelas minhas intenções, e aqui que eu quero chegar, as almas do purgatório, se eu escrevo uma pessoa que eu conheço falecida, são quase 100 santas missas que vão estar ajudando ela, diariamente, diariamente, igual a que falou no vídeo, São João Maria Evinei falou, como vocês podem dormir sabendo que nós queimamos na cama de fogo? E realmente é assim, nós devemos todos os dias ajudar as almas do purgatório, e a missa é essencial, claro, eu sei que, às vezes, pode marcar missa nas igrejas, pode, às vezes, pedir alguma intenção pela internet, mas não tem nada mais certo e garantido do que a Irmandade da Terra Santa, por quê? Porque você inscreve o seu falecido e todos os dias, todos os dias vão estar sendo oferecidas missas por ele, então, se você tem algum tio, avô, bisavô, qualquer conhecido, qualquer parente, inscreva, porque todos os dias, sem exceção, vão estar sendo oferecidas missas pelas almas desses queridos falecidos, é um dever que nós temos, essas pessoas que, em vida, tanto fizeram por nós, nos ajudaram, contribuíram para a gente, nossa formação, nos ajudaram na nossa caminhada, é agora a chance de nós retribuirmos, você faz a inscrição e aproveite, porque no mês de novembro está com uma promoção por R$30,00, R$30,00 para você fazer a inscrição, R$30,00. A partir do mês de dezembro vai subir para R$40,00, é uma diferença que nós devemos aproveitar esse mês do purgatório para inscrever o máximo possível de pessoas, e você recebe um certificado, falando aqui, certificado de inscrição da pessoa falecida, tem o nome, a data, olha aqui, se inscreva, o máximo possível de pessoas que você conseguir, o bem, nossa, mas eu vou gastar dinheiro, vou receber só uma, não, é igual falou aqui no vídeo, o São João Maria Venei falou, né, nós deixamos esses bens para vocês, para vocês gastarem desse jeito, vocês não podem oferecer ao menos uma missa? R$30,00, R$30,00, com quantas besteiras nós não gastamos R$30,00, às vezes, nem uma pizza é R$30,00, né, nem um açaí é esse preço, e aqui, você vai ter missas todos os anos, todos os dias, então eu escrevi, eu escrevi, meu avô, todos os dias de 2020, 2021, 2022, vão estar sendo oferecidas inúmeras missas por ele, não tem como, não tem como aproveitar melhor, não tem como ter uma chance de ajudar mais ao nosso purgatório, que grande graça, não tem como não fazermos isso, não tem, ah, mas eu vou receber três pessoas, faz um esforço nesse mês purgatório, dedica, que grande graça, só na eternidade a gente vai saber a bênção que é ajudar a darmos progatório, a gente não tem noção do que é isso, a gente não tem noção, faça esse esforço, ah, eu vou ficar aqui, ó, vou cortar esse vestido que eu ia comprar, esse livro que eu ia comprar, eu queria comprar um celular, mudar meu celular, mudar minha TV, esquece, esquece, pensa nos falecidos, aproveite que esse mês está R$30,00, depois vai subindo, aproveite que tá, e aqui é uma vez só a taxa, e essa taxa é pra ajudar a Terra Santa, chama a hermelada de Terra Santa, o dinheiro que você contribui é pra ajudar a manter os lugares da Terra Santa que são na mão da Igreja Católica, então você tá ajudando a cooperar com a Igreja Católica na Terra Santa, e é uma vez, então por exemplo, eu escrevi, né, pro meu tio-avô, R$30,00, vai estar no ano de dois mil e tantos, eu não preciso acertar mais nada, pagar mais nada, fazer mais nada, é uma vez, é uma vez só, então não tem graça maior, você, R$30,00, você vai ajudar esta alma por todo o tempo que for possível, por todo o tempo que for possível, faça a inscrição, faça a inscrição de quantas pessoas você tiver na família, não perca a chance, não perca, você lembra, o que você puder, inscreva, inscreva, as almas estão necessitando de nossas ajudas, necessitando, as almas por católicas precisam muito, então como se inscrever, né, eu vou deixar aqui embaixo o telefone da nossa irmã Edileuza, que é uma, é que ela faz parte do comissariado da Terra Santa, entre em contato pelo WhatsApp com ela, eu vou deixar aqui no vídeo, e aqui embaixo na descrição também, entre em contato com a irmã Edileuza, entre em contato com ela, né, faça essa inscrição, e não tem preço, não tem preço, é uma coisa, uma coisa maravilhosa, ajuda que nós podemos dar as almas do purgatório, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos queridos, então, deixa aqui no convite, não tem presente maior que podemos dar para as almas, ainda mais nesse mês, ajude que elas possam ter missa, sufragio, continuamente, continuamente, né, porque às vezes a gente tem nossas ocupações, correria, às vezes um dia a gente não consegue fazer essa oração, um dia não consegue lá marcar a missa, assim você fica com a consciência muito mais tranquila, claro, você deve fazer muitas outras coisas, mas, pelo menos, você sabe que todos os dias estão sendo celebradas missas por essas pessoas, então, entre em contato com a irmã Edileuza, né, o link está aqui na descrição, e inscreva, inscreva, e compartilhe também o vídeo para que mais e mais pessoas conheçam a grande graça da Irmandade da Terra Santa, e inscrevam também os seus familiares e amigos falecidos. Salve Maria, salve José!